Me chamo Marius Parinho, sou da minha parceira Cátia E eu vou passar uma queda aqui hoje, chamando o seu pegado, certo? Vamos lá Vou fazer a pegada aqui, atrás do seu pedaço dela, certo? Essa minha outra é uma aqui Para os baixos azuis, no caso do jantz Tomar muito cuidado com a mão de vaca Caso o jantz eu pode colocar, certo? Vou colocar aqui, tomando cuidado com a mão de vaca O que eu vou fazer? Essa minha mão que está no cotovelo dela, eu vou puxar E essa minha mão que está no cotovelo dela, eu vou empurrar Essa minha perna aqui direito, eu vou bater lá na altura do joelho dela A perna direita dela também, certo? Vou bater, ao mesmo tempo eu faço os três movimentos juntos Puxo o cotovelo, o pulmão e bato nos joelhos, certo? Vou fazer a pegada agora A pegada no cotovelo aqui Peguei aqui no ombro dela e vou entrar Não tem a batida, né, cara? Cadê? Não tem a batida, não